Olá, muito me honra receber o título de professor emérito pela Escola Paulista de Medicina. E eu quero aqui agradecer a indicação pelo Departamento de Morfologia e Genética da Escola Paulista de Medicina e também a aprovação pela comissão respectiva. E estender esse agradecimento à diretoria da Escola Paulista de Medicina, na pessoa do professor Manuel Girão, a quem muito admiro pelo trabalho realizado e que está sendo realizado atualmente e que fez a minha apresentação. Eu me formei na Escola Paulista de Medicina em 1968 e pertenço então à 31ª turma, a quem eu quero dedicar essa homenagem aos meus colegas, pessoas que até hoje têm muito orgulho de terem se formado lá e muita admiração pela Escola Paulista de Medicina. Eu inicialmente fiz a minha carreira como professor de anatomia, a qual eu continuo até hoje e trabalhando junto com o professor José Carlos Prates, pessoa que admiro muito, pessoa humana e admirada por todos. Eu, depois da minha formatura, eu fiz a residência médica e, na sequência, indo para trabalhar na anatomia, dando aulas de anatomia e trabalhando como pesquisador e participando da gestão da Escola Paulista de Medicina em vários momentos. Eu quero compartilhar também essa minha homenagem com a minha querida companheira Marília, que está sendo homenageada também, e com meus dois filhos e meus quatro netos. Eu participei em várias atuações da escola, como coordenador da pós-graduação em morfologia, durante vários anos. Fui assessor do professor Nader Vafai durante a sua diretoria. Depois fui chefe da anatomia, por ocasião da aposentadoria do professor José Carlos Prates. E participei em várias ocasiões, e uma delas, com destaque, seria que me candidatei a vice-reitor na época que teve uma eleição, e participei, então, dessa gestão, junto com o professor Walter Albertoni, até 2013. Em 2015, eu tive a minha aposentadoria compulsória, e em 2016, eu fui convidado e fui eleito para ser presidente da CULSAN, e atualmente exerço essa função, junto com o professor Manuel Girão, e uma oportunidade muito grande de apoio e trabalho em conjunto com a Escola Polícia de Medicina, a SPDM e o Hospital São Paulo, mostrando, então, a importância desse tipo de associação entre uma empresa e a nossa Escola Polícia de Medicina. Muito obrigado.